Olá a todos do YouTube. Um bom dia aí, gente. Um dia cheio de misericórdia a todos aí. Gente, a minha linda voltou a florir de novo. Voltou a florir. Eu tô aqui no topo da escada. Tô a altura de quase 3 metros aqui. Sem segurar. Segurando aí só no celular mesmo e a flor, né? Ela tá amarrada ali. Eu não posso tirar ela daqui. É essa aqui, gente. Só esse ano ela já deu 3 vezes a floração. Olha que lindíssima. Olha o tamanho dessa flor lá encostada no teto, ó. Olha. E tá na sombra, gente. Olha que linda a flor dela. Olha que enorme essa flor aqui, ó. Olha. Olha que linda, gente. Que maravilhosa. Olha essa aqui pra abrir. Olha o tamanho da flor, o tamanho da minha mão aqui, ó. Minha mão ficou pequena perto dela. Ó. Minha mão ficou pequenininha perto da flor, ó. A desculpa da termedeira aí, gente. É que eu tô no topo da escada mesmo. Não pode ter erro? Não pode ter erro, não, ó. Olha aqui, ó. Ela tá encostando lá em cima, gente. Vou ter que mudá-la daqui, ó. Ó. Ela tá encostando aqui em cima na madeira, ó. Tá vendo? Só esse ano ela já deu um monte aí de flor. Um monte de floração. Né? Tá linda aqui, né, gente? Tá linda, linda, linda. Deu três flores, né? Essa aqui é a mais pequenininha que deu aqui embaixo. Parece quanto mais lá em cima, melhor é. Né? E tá linda, gente. Só tô mostrando aqui a minha flor mesmo. Olha a altura que eu tô, gente. Olha. Olha aqui. Tô no topo, né? Isso aqui vai embora lá pro fundo, né? E aqui vou mostrar pra vocês aqui. Vou fazer rápido aqui, gente. Pedi pra você se inscrever no canal. Deixar seu joinha, seu comentário. Ativar o sininho pra receber novos vídeos. Eu agradeço aí de coração. E essa foi aquela que eu mudei aqui, gente. Aqui ela já tá com raiz nova, já tá ali, né? Na alegria já aqui, ó. Ela se deu bem aqui, gente. Né? Até mudar lá lá pro fundo. Ela se deu bem aqui, ó. Ali eu tenho uma brumela imensa, né? Falar nisso, eu vou trazer umas brumelas diferentes de lá do sítio lá. Essa semana é capaz de eu ir pegar as orquídeas lá no final de semana, se não chover. E olha aqui, gente, olha. Tem mais ali, eu vi. Acho que fica da outra folha. Mas eu não vou virar daqui, que eu tô no topo da escada. Aqui, o meu estoquinho ali, ó. Olha pra vocês verem. Olha o raizamento. Né? Persistência, né, gente? Persistência. Olha ali, ó. E aqui é uma infinidade, né? Uma infinidade que... De... De orquídea que vai lá pra frente, né? E aqui tem muito mais. Um abraço aí, gente. Fica com Deus. Não se esqueçam de inscrever no canal, deixar o seu joinha, seu comentário, ativar o sininho pra receber novos vídeos. E eu agradeço aí de coração. Um abraço, gente.